Aí, a loura aí, ó, tá chamando a gente de preta aqui, ó, tá vendo? É eu, é ela aqui, ó, ó, tá chamando a gente de preta aqui. Filma também, filma. A loura aí, filma a loura. É, é, preta também, filma, é. Filma a lourona aí, ó, gostosa aí, ó, a rica. Filma ela aí, filma aí. Estamos aqui na delegacia, nós três, na delegacia da 16, é, filma, 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 filma. É, Regina Regina e eu, Fabiana, sofreram racismo no Banco do Bradesco por uma cliente que estava na fila e agora estamos aqui aguardando, porque vamos denunciar, porque racismo é crime e ela tem que pagar pelo que ela fez. Estamos aqui aguardando.